E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Então, dando continuidade aí no nosso My Summer Car, né? Vídeo passado nós fizemos o nosso Kill Ju, ainda não tá pronto, ele tá borbulhando um pouquinho ainda, né? Como vocês já conseguiram ouvir aí? Borbulha, tio. Aê, viu só? Ele ainda tá ficando pronto, né? Vou até dar uma balançadinha nele aqui, não sei se só ajuda. Pronto, dá uma giradinha, 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 giradinha e pronto. Tá ótimo, né? Então, o que aconteceu nos vídeos passados, né? Instalamos os nossos pneus de rali novinho no carro e já conseguimos fazer a façanha de furar o pneu. Na primeira rolê nós furamos o pneu do carro, mano. Acreditável. Vocês podem ver, não tô mais com o pneu de rali aqui, os outros quatro, os outros três estão. Porque eu furei o pneu. Tava andando e furou. Barbado. Botei ele aqui no porta-malas, né? Tá aí ele, como ainda dá pra ver. E pra piorar a situação, o nosso carro tá saindo fumaça do motor. Não sei o motivo. Deve ser junta do motor, deve estar queimada. A gente vai ter que trocar essa junta. Joga aqui. Provavelmente a junta do motor queimou. E a gente tem que trocar. Nosso líquido aqui, vamos dar uma olhadinha nele. Pouco acima da metade, ele ainda tá bom. Não tem nada de mais. Vamos pegar aqui. Vamos ali terminar de completar, né? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando desse vídeo, não se esqueçam. Estoura aquele dedão no like. Mais um dedão ainda pra ajudar, beleza? Se inscrevam no canal, né? E acionem o sininho de notificações. E aí, para receber os vídeos novos saem todas as segundas, quartas e sextas. Beleza? Nas segundas-feiras, tá saindo o jogo MotorTal. Um joguinho muito bacana de carro, né? Onde a gente dirige vários veículos diferentes aí, né? Bem parecido com o My Summer Car. Mas a dinâmica muda pra mexer na customização dos carros. Ele é um pouco limitado nisso, né? Mas ele é bem divertido também, tá? Quarta-feira, BNG Drive. É um baita jogo aí, super divertido. E sextas-feiras, o nosso querido My Summer Car. Quero trazer muita coisa pra esse jogo, tá? Tem muito conteúdo bacana pra trazer pra esse jogo. Que eu já tenho aqui pra vocês, nas minhas anotações. Ainda não gravei, vou gravar, fechou? Vou trazer muitos mods, principalmente o mod Turbo. É isso mesmo, modzão Turbo, né? Do nosso Satsuma, eu vou trazer, tá? Porque aqui no jogo ele só tem o carburador de corrida e o nitro. Mas eu quero o modo Turbão, cuspindo fogo no talo. Fechou? Mas tem muito chão ainda pela frente, né? A gente precisa fazer. Tem até um insufilmezinho aqui pra botar no carro com o tempo. Então é isso aí. Vamos dar uma olhadinha nas horas aqui. Pra ver se a gente já vai indo pro mecânico pra fazer o que a gente precisa. Já, já dá pra ir indo pro mecânico, né? Não vou poder ir correndo no bucho. De novo, eu esqueci que tem que deixar esse afacador puxado e o carro esquentando. É, eu vou fundir esse motor de vez. Olha lá a fumaceira que já tá saindo. E aí? E aí? Que que é isso? O carro tá fumando mais... Sei lá do que aí. Credo? Nossa senhora. Coitado do nosso carro. Mas beleza. Vamos partir devagarinho. Pera aí. Deixa... Ah, ele não vai ficar bem alinhado? Por dois motivos. Primeiro porque o carro tá torto, né? Os pneus do lado esquerdo são maiores que o pneu do lado direito. Isso já não ajuda muito. É, nós precisamos deixar nosso pneu lá pra conserto também. Então. Vamos partir. Aqui já deve dar pra sair tranquilo. Virar bem o volante. Aí. Cara, se eu for correndo no bucho. Um asfalto na terra. Esse carro vai superaquecer. Vai pegar fogo. E nós vamos acabar perdendo o nosso carro. E isso não é bom de acontecer. É porque o nosso carro aqui. Ele é massa. Eu gosto do Satsuma. Ele tem muito potencial pra se desenvolver. Né? É um carro top. Muita coisa que dá pra fazer nesse carro aqui. E eu quero fazer. Né? E precisamos também fazer os trabalhos no jogo aí, né? Principalmente um trabalho. Galera, vocês não tem noção. Tem um trabalho aqui que vai demorar horas e horas pra ser feito. Lógico, pra vocês o vídeo vai ser rápido, né? Ali nos 23 a 30. Né? Minutos de vídeo. Que é o tempo que leva nesse jogo aqui. Mas tem um trabalho. Que vocês não tem noção. De pegar feno. Não adianta pegar só os fenos que tem nessa estrada aqui. Tem que pegar fenos que tem lá no asfalto. Né? Eu não sabia disso. Né? Eu fui descobrir. Eu tô ligado aí que vocês também olham vários outros aí. Mais supermercados aí que postam, né? Nossa senhora. Vocês não sabem o trabalho que é pra fazer o negócio dos fenos. Deixa eu tirar o afogador aqui que já deu. Senão só vai ajudar a superaquecer o carro mais ainda. O troço é punk. É o trabalhinho mais chato que tem no jogo. Mas é isso aí. Por enquanto... Ei! Por enquanto vamos lá pro nosso mecânico. Deixa eu ligar o farol aqui que fica até melhor de enxergar. E olha... Tio louco. Caminhando no meio da estrada do nada. Quer morrer atropelado. Louco das ideias. Não, olha cada uma. Não tem noção. Ó. Piradinho, hein. Beleza. Bora pro mecânico lá. Galera, eu tô aqui pensando. Sempre quando eu tomo um acidente nesse jogo aqui, eu tenho o costume de usar o save que eu tenho. Né? Pra... Como um backup. Né? Só que eu tô pensando. Eu não vou mais fazer esse negócio de... Usar um save como backup. Pra... Tipo assim, eu bati com o carro, quebrou o carro. Eu volto lá no backup e... Depois corto e faço aquelas edições ali pra vocês. Cara, eu acho que o ideal nesse jogo aqui não é fazer isso. Né? Ih, o carro tá perdendo cada vez mais força. Vou deixar em quinta mesmo ele morrendo. Nossa Senhora. Pá, tá mal a coisa aqui. Mas enfim. É... Eu não vou fazer mais isso, porque o ideal desse jogo aqui é mostrar exatamente como ele funciona também, né? Ele é divertido por quê? Porque o carro quebra e tu tem que consertar. Tu bate, o carro amassa, você tem que mandar desamassar. Né? Parabalidade. Parabalidade. Tá mal a coisa aqui, hein? Esse carro vai pegar fogo. Deixa eu ver o quanto ele tá saindo de fumaça pra trás. Nossa Senhora. Tá saindo mais fumaça que tu botar fogo em palha. Coisa horrível. Nosso carro tá ferradaço, hein? Fazer o quê? Enfim. Eu acho que o ideal não é fazer mais isso, sabe? Eu vou começar agora a dar continuidade no jogo. Cara, bati com o carro, quebrei o carro. Já era. Vou continuar dali mesmo, né? Vou levar o carro pro mecânico, vou desamassar, vou comprar peças, vou trabalhar, vou fazer tudo que precisa fazer. É exatamente como o jogo pede. Então não vai ter mais essa de bati com o carro ali, amassei o carro, quebrou uma peça do carro. Eu volto o save pra isso não acontecer. E a gente continuar. Não, agora é... É diferente. Eu não vou mais voltar save, eu vou continuar. É porque eu acho que isso vai ser muito mais da hora de fazer. Mano, cheguei aqui no mecânico. Ainda bem ele tá aberto. Cara, não verifiquei se eu tava com a minha maleta. Puts. Eu não verifiquei se eu tava com a minha maleta. E agora? Bom. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos tirar o nosso capô. Por quê? Eu quero ver de onde tá saindo a fumaça. Deixa o nosso capô aqui pra não dar problema. Tá. Isso aqui pode ser duas coisas. Junta do motor. E o negócio que fica aqui embaixo que eu esqueci o nome agora. Que é esse pininho. Eita. Deixa eu tirar a roda aqui que vai bugar. Beleza. Tem aqui esse pininho. Então, nós vamos trocar os dois juntos. Já que nós vamos abrir aquilo ali. Vamos fazer essa troca. Cara, agora o detalhe é o seguinte. Onde foi parar minha maletinha? Ali, ó. Aí enxerguei o fiozinho dela. Ha! Achei. Música Tchau, tchau. 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 Mas eu acho que agora ele já não vai mais ficar saindo essa fumaça toda que tava. Nos capô. E vai ter um pouquinho mais de força, né? O ideal era fazer a troca aqui, né? Mas como não tem, tem muito o que fazer. Essas compras aqui são da vovó. Ah, não. Tem o óleo aqui. Tá ali o óleo. Ah, vou botar o carro pra dentro. Vamos ligar. Eita. Ó, já parou de sair fumaça. Já é muito bom. Mas vai ficar melhor ainda quando nós trocarmos o óleo desse carro. Vamos lá trocar o óleo. Deixa eu botar na câmera de fora que aqui é melhor pra entrar nesse negócio aqui. Aê. Já tá bom. Então já desliga. Puxa o freio de mão aí. Sai do modo drive. Já vamos pegar isso aqui. Botar pela porta ali mesmo que é um fantasma. Pronto. Vamos erguer o carro. Olha que maneiro. Subindo. Beleza. Vamos ver a numeração da chave. Treze. E aqui a gente tem chaves pra isso. Olha que beleza, hein? Treze. Treze, treze, treze. Deixa escorrer todo óleo no chão aí do cara mesmo. Não é problema nosso. Coitado dele. Deixa a gente usar a oficina dele. A gente vai lá e suja. Fazer o que, né? Queimando. Deixa os outros usarem a própria oficina dele. Fechou. Desce o carro de novo. Cara, devia ter deixado sem capô, né? Devia ter olhado melhor ali. Acredito. É, tudo bem. Vamos abrir o capô pra botar o óleo. Opa, aqui já tá sem? Não botei presilha aqui? Ah, botei sim. Deixar o capô aqui pra não amassar. Nosso capô é muito irado. Eita, eu não abri o bagulho do óleo. Não vou trocar o filtro ainda. Porque eu acho que não tem necessidade. Pronto. E é isso aí, completando o óleo. Fazendo isso, a nossa manutenção do motor tá muito bom. A gente só tá com problema agora no nosso motor de arranque. Né? Motor de arranque do carro tá bem ruim. Tá bem ruim e com o tempo só vai piorar. A gente precisa trocar esse motor de arranque. É. Fazer o quê? Motor de arranque a gente compra aqui no cara também. É só desparafusar e reaparece. Mas não vou fazer isso agora porque eu só tenho 4 contos. E eu não sei qual é o valor. E eu preciso comprar mais óleo. Mais fluido de radiador. É, porque isso sempre fica baixando no carro. Óleo não, fluido de radiador, né? Fluido de radiador sempre baixa. Beleza. Tampa colocada. Capô também. Isso aí. Vamos aproveitar. Dá aquela passadinha na vovó. Pra deixar as compras dela. Né? Que a gente fez e não deixou porque ela não tava da última vez. Agora ela já deve tá aí. Ó, motor de arranque, ó. Rarparidade. Desengato o carro pra ligar, né, cara? Quebrar o carro aí por causa disso. Tirar o freio de mão. Que boa. Sabe que eu nem mexi em regulagem de motor, nem nada. Como é que tá a fumaça? Ah, tá de boa. Isso aí, vamos saindo. Muito cuidado pra não bater o carro. Vamos dar uma testadinha nele de leve ali na rodovia, né? Porque o nosso carro ali não é feito pra correr. Por enquanto, né? E com o tempo eu quero botar algo mais pancadinha no carro. Oita. Câmbio arranhando legal, hein? Tá legal. Agora vamos ver o quanto que esse carro vai pegar. Deixa eu ligar aqui o nosso... Peraí, liga. Aí, ligou. Então tá. Ele tá esquentando um pouco, mas não é tanto quanto antes, pelo menos. Vamos ver quanto é que a velocidade que a gente tá. Tá subindo, ó. Devagarinho, mas tá subindo. 110. 112. Vamos botar a quinta já pra não forçar, né? Porque não tem necessidade de a gente fazer isso. A gente deixou a nossa roda lá. A gente nem tá com a... Agora que eu lembrei da roda, velho. A roda não tá pronta lá, mano. Bata com uma rodinha de nada aqui. Se acontece alguma coisa, esse troço furar aqui, a gente já era. A gente bate com o carro bonito. Nossa, olha aí o carro tortaço, aí. Ó, mas tamo a 140, hein? Uma queimada de pneu de alguém ali. E aí, na manha, né? Ah, o nosso carro tá indo bem agora. Nossa, a de cima tá bem. Nossa, a de cima tá ótimo. Aí, entrada aqui. Aí, chegamos na casa então dela. Eita, ligou o pisca. Vamos ver se ela tá aí, né? Tem mais esse detalhe. Tá, tá ali. Ainda bem. Cara, nem vou desligar o Satsuma. Pra ele não esfriar. Vamos só... Ih, vim até sem cinto. Tá perigo aí, hein? Vamos pegar aqui. Vamos entregar as coisas pra ela. Eita, caiu errado. Aí. Ih, caiu errado também. Será que entregou? Cara, não sei. Ah, entregou. Leite entregou. Vamos deixar pegar porque... Ai, caramba. Ai, caramba. Vamos deixar pegar porque entregou. Tá bom. Tá aí. Vamos cair fora. Caramba, quantas vezes será que eu vou ter que fazer isso pra ela, hein? Aqui. Vamos voltar pra nossa casa. Ver o nosso Kiyuju como é que tá. Tirei o freio de mão? Tirei. Dá pra esquecer pra tirar o freio de mão, né? Nosso carro, depois de quente, fica forte, hein? É isso aí. Chegamos aqui na nossa casa. E agora que eu parei pra pensar que eu fiz burrada. E vocês nem imaginam qual burrada que foi. Eu devia ter passado no mercadinho... Pra comprar... Mais negócios pra botar o Kiyuju. E não passei. O que que houve? O carro apagou sozinho? Ah, não. Me disse que deu ruim no carro. Não. Deu ruim no carro. Cara, não sei o que aconteceu não, hein? Eita. Se eu tinha saído do modo volante, não sei. Aí. Ah, eu não acredito. Agora eu tenho poucas garrafinhas aqui. Tem só essas daqui. Eu acho que não vai ser o suficiente. O Kiyuju não tá pronto ainda. Ele ainda tá borbulhando. Esperar um pouquinho. Mas beleza. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Próximo episódio, nós vamos fazer a venda do Kiyuju. E temos que conseguir mais alguma outra coisa aí pra fazer. Porque precisamos de grana. Pra começar a comprar peças melhores pro nosso carro. Valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.